Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. E, como sempre, é um prazer te receber segunda-feira braba. É, mano, não sei onde você está, mas aqui está um frio do caramba em Curitiba, do jeito que eu gosto, véi. Sério, um dos motivos de eu adorar morar aqui é o frio que faz entre maio, junho e julho ali, né? Mas, enfim, vamos ao que interessa. Vamos falar novamente sobre Assassin's Creed Shadow hoje. E nesse vídeo, na verdade, para ser bem sincero com vocês, eu não faço nem ideia do que eu vou falar aqui, tá? Foi uma entrevista, a gente vai estar reagindo, vai estar vendo junto uma entrevista onde um dos diretores, né, envolvidos no jogo, está comentando sobre o game, né? Uma entrevista, na verdade, ali no canal da BBC News. E eu não sei o que ele está falando ali. Como tudo o que está envolvendo o game, a gente procura reagir e trazer, esse conteúdo não seria diferente, até porque eles podem estar acabando falando alguma coisa que a gente ainda não sabe, como sempre acontece, né? E aí é legal para a gente descobrir e resenhar juntos aqui, tá bom? Lembrando a todos os inscritos do canal que não estão recebendo as notificações, meu, presta atenção, lá no comentário fixado tem o link para o nosso WhatsApp. Entra lá, que, cara, manualmente, todos os dias eu vou lá nesse canal do WhatsApp e aviso vocês sobre tudo o que está rolando aqui no canal, tá bom? Esse conteúdo aqui, com certeza, muita gente está vindo aqui assistir porque recebeu lá a notificação no WhatsApp. O YouTube nem sempre, né, ele fala e tal, então é isso aí, mano. Então vamos lá para a entrevista aqui, eu quero dar uma olhada junto de vocês. É, como eu falei, eu não vi antes, quero ver se tem alguma novidade ou não. E é isso, caras. É o diretor do game. Benoît, game director on Assassin's Creed Shadows. E é um grande dia para vocês. Nós estamos recebendo a anúnciação agora. O que estamos vendo hoje? Finalmente, nós estamos recebendo Assassin's Creed Shadows com a full cinemática trailer. Então, nós vamos ver o game, o dois protagonistas que nós temos, Yasuke e Naoi, em action. A vibe do game, a bit de onde eles estão começando, porque eles têm diferentes personal stories que vão entertar. Então, nós estamos vendo um pouco de vibe e teasing o futuro. Vamos lá para o Japão. Por que foi esse o setting para o jogo esse tempo? É um bom question. Como que nós começamos um novo jogo, nós sempre olhamos a diferentes tipos de seteções que podemos fazer, onde nós devemos ir, onde nós queremos ir, porque a equipe tem um grande, que nós estamos olhando para o fãn. Então, nós estamos olhando para o fãn. Então, nós estamos olhando para o fãn. Nós estamos olhando para o passado e o futuro. Nós estamos olhando para o fãn. Nós sentimos que isso foi o momento perfecto para o Japão. E há sempre certas coisas que vem do Assassin's Creed games que podem ser apenas apenas por causa do sete. Eu estou me perguntando, o que é que é isso que está em este jogo que é apenas possível porque nós estamos em Japão? Oh, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. E então, nós estamos olhando para o fãn. E nós estamos olhando para o fãn. A liga que você vai construir ao longo da liga, que está em relação com o fãn com o fãn. Com os diferentes clãs, os diferentes liga. Então, foi possível um pouco para isso, também. E eu quero pegar isso porque, você sabe, a lot de pessoas dizem que Mirage foi muito focada no stealth, Valhalla foi muito focada no combate. Você está trazendo esses dois juntos, e o que você acha que o balance deve ser? Isso é o que nós analizamos. Nos últimos jogos, our RPG games, como Origins, Odisse, e Valhalla, foram grandes componentes de combate, e com Mirage, que levou mais o stealth como um pilar do core, foi um pouco nosso treino de doutes. Nós queríamos ter essa experiência de combate, que foi super ótima na experiência de RPG, e também queríamos o stealth ser muito focada no core do jogo. Então, nós temos ambos no jogo. É, então aqui, para mim, fica claro que aquilo mesmo que nós havíamos comentado, em alguns dos vídeos que fizemos aqui, que é de fato a realidade dentro de Assassin's Creed Shadows. Esse game, eles querem realmente agradar gregos e troianos. Isso é muito legal no papel, mas vamos torcer para que a execução também seja interessante. Às vezes, nesse lance de querer agradar os dois públicos, acaba as duas coisas existindo, coexistindo dentro do game, mas não de maneira satisfatória. A gente já viu isso em jogos anteriores, e eu espero que eles tenham feito algo bom aqui. Porque realmente, se nós pegarmos aí os quatro últimos jogos, nós temos três jogos focados literalmente em combate, o Origins dos três, o Origins é o que ali, mais ali na furtividade, mas ainda assim o foco é o combate, não tem como. E só no último game, no quarto, o último game, o Mirage, que eles tentaram trazer de novo ali a furtividade para agradar os fãs de longa data. Ele acaba de dizer, de confirmar que o Shadows é as duas coisas. Eles querem trazer o que eles aprenderam com o combate da trilogia e também trazer a furtividade, cada um com um personagem diferente principal, para que os jogadores possam se identificar. Tantos os jogadores antigos vão se identificar com o Anauê, como os jogadores mais novos, que gostam de pancadaria, vão se identificar com o Yasuke, né? Eu realmente acho isso muito legal. Eu só torço de coração para que realmente tenha ficado bacana, né? De verdade, mano. Dos elementos que a gente viu até agora, todos eles focaram em furtividade. O lance da luz e sombra, os gadgets da Anauê, o combate... O combate não, perdão. O lance dela conseguir subir em tudo quanto é lugar, quebrar a luz e tal. Agora eu estou curioso para ver o Yasuke em ação, porque ele vai ser o cara da porradaria, do melee, né? Eu espero de verdade, galera. De verdade. O combate é um bagulho assim que... Eu até comentei com vocês no último vídeo, que realmente Assassin's Creed é um lance que peca muito, né? Eu espero que o combate do Yasuke seja satisfatório. E o combate da Anauê também ali com a lâmina oculta, né? Já que eles estão trazendo isso de volta, que seja algo interessante também. Mas, confirmado por A mais B, pelo próprio diretor do game, que esse game é uma tentativa de unir, de certa forma, os gostos e a comunidade. Eu espero que eles consigam. Samurai, no Shinobi Fantasy, o jogador pode voltar com os dois carácteres. Claro que eles podem fazer um pouco mais. Então, a Anauê e o nosso Shinobi ainda podem lutar, mas ela é muito boa e melhor no stealth. Então, se o jogador quiser voltar entre os dois gameplays, eles podem, apenas por switch de carácteres. Para quem não entendeu, ele está dizendo que, embora a Anauê seja focada em furtividade, ela também vai poder combater, né? Só que não é o foco dela. Ela não vai ser uma combatente excepcional. Assim como o Yasuke, o foco dele não é furtividade, ele é porradaria. Mas, ainda assim, existem elementos da furtividade no qual ele vai poder entrar. Só que não vai ser tão furtivo quanto a Anauê. Então, os dois fazem as mesmas coisas, só que um é especialista em uma coisa e o outro especialista em outra. E, a Ubisoft conversou muito recentemente sobre a autenticidade em jogos. Eu sei que quando Mirage saiu... Quem nunca caiu? É, eu preciso realmente tirar as propagandas. Você falou sobre o fato de que você poderia jogar em árabe, e apenas alguns dos pequenos detalhes que foram adicionados por pessoas que realmente conhecem o setor bem. Pergunta interessante. Isso também está acontecendo para este jogo? Sim, em fato, nós colocamos muita ênfase sobre a autenticidade e para garantir que nós deprimimos o Japão e a cultura. Então, quando nós começamos a fazer o projeto, nós tivemos um histórico em dia 1 com nós. Nós tivemos um monte de experts de todos os mundos... ... 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 de todos os mundos... E também tivemos um estúdio de Ubisoft, Osaka e Tokyo para nos garantir que em cada passo de caminho, nós claramente temos todas essas coisas certo. Como as pessoas se comportam... ... o tipo de arma... ... o olhar e o sentir... ... como as coisas diferentes foram construídas... ... de todos os mundos... ... nós também... ... e a pergunta do cara foi basicamente isso. Tipo, houve todo um estúdio... ... um estúdio... ... um estudo para fazer o Mirage e tal... ... e ele queria saber como é que foi com o Shadows. Ele está falando... ... sim, existe toda uma equipe de consultoria... ... eles viajaram até lá, conferiram dados... ... tudo para que seja o mais autêntico possível... ... com o cenário japonês da época. A maneira com que as pessoas se vestiam... ... a maneira com que as pessoas se relacionavam... ... a maneira com que as pessoas interagiam umas com as outras... ... as construções... ... então disso eu não tenho dúvida. Tem uma coisa que eu não... ... não... ... desacredito na Ubisoft, mano... ... é a construção daquilo que eles querem mostrar... ... o cenário, a ambientação... ... o estudo que eles fazem... ... e a outra coisa é a trilha sonora. São duas coisas que eu tenho certeza que esse jogo vai arrebentar, mano. Eu fui para o Japão para realmente vermos... ... com nossos próprios olhos... ... então... ... com o mapa que nós temos... ... nós vamos para todos os lugares que pudermos... ... para realmente vermos a vibe... ... vermos... ... como a montanha, a floresta... ... a ambiência... ... como... ... toda a vibe do Japão foi realmente... ... deputada no nosso jogo. Legal. E você pode nos dar alguns exemplos... ... de qualquer desses pequenos detalhes... ... talvez que vieram nisso? Uma das grandes coisas que vimos no Japão... ... é como... ... como a cidade... ... contra a montanha... ... contra a vegetação... ... foi feita, basicamente. É isso que eu quero ver, mano. Há muita agricultura no Japão... ... e a forma... ... as casas são... ... são sempre perto da montanha... ... para dar muito espaço... ... à agricultura... ... e as montanhas são realmente... ... e as montanhas são realmente grandes... ... e as montanhas são realmente grandes... ... e quando nós voltamos... ... nós ajustamos... ... a world... ... para realmente sentir... ... ... a impression... ... de... ... os impenetrable montanhas... ... que são realmente densos... ... e o outro é... ... é... ... é... ... o tipo... ... a atmosfera... ... e há muita fog... ... e nós desenvolvemos... ... tech... ... para ter essa sensação... ... para ter essa sensação... ... quando você vai ao Japão. UBISOFT tem... ... offices... ... e studios... ... all over o mundo... ... mas... ... originalmente... ... é mais um... ... western studio... ... e aí você tem... ... studios que cresceram... ... na Japão... ... você acha que você tem... ... um... 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 ... from Japanese studios? We're trying to not recreate... ... like a game that... ... was made in Japan... ... we're... ... creating a game... ... about Japan... ... so... ... um... ... we have our own perspective... ... uh... ... for sure... ... like I said... ... we have a lot of expert... ... to make sure... ... we depict it well... ... but... ... the other thing... ... I would say... ... it's... ... we are 14 studios... ... working on this game... ... so... ... even if... ... Quebec is leading... ... in terms of direction... ... uh... ... there's a lot of... ... Ubisoft employees... ... that have their own perspective... ... and all those studios... ... are across... ... the world... ... so... ... it's kind of... ... a mix of... ... opinion... ... in some way... ... but always validated... ... with our historian... ... and our expert... ... legal... ... legal... ... and... ... with... ... the language... ... that was used... ... was very much... ... not just Arabic... ... but Arabic... ... that would have been spoken... ... at the time... ... is that same approach... ... being... ... put in place... ... for Japanese... ... in this game? ... I'm not working... ... directly with... ... translation... ... and people... ... with actors... ... and everything... ... so... ... I cannot... ... answer for sure... ... the thing I can answer... ... it's... ... we have... ... we will have a Japanese... ... like dub version... ... all the way... ... our... ... actors also... ... come from Japan... ... so we make sure that... ... like... ... it will feel like... ... a Japanese... ... look... ... that's cool... ... well... ... eh... ... we have... ... for the first time... ... in Assassin's Creed Mirage... ... a... ... language árabe... ... sendo falada... ... as one of the languages... ... native to the game... ... obviously... ... this is not a new thing... ... the Japanese language... ... because... ... basically... ... in almost all... ... the Assassin's Creed... ... we have... ... the Japanese language... ... as one of the options... ... of choice... ... for the player... ... so here... ... obviously... ... a gente não vai ser diferente... ... mas... ... uma coisa que ele falou aqui... ... que eu não sabia... ... é que... ... os atores... ... são... ... todos do Japão... ... cara... ... legal... ... legal... ... legal... ... eu achei isso bem legal... ... ou seja... ... é bem possível... ... que quando você... ... claro... ... o Yasuke não... ... mas os demais... ... provavelmente são todos... ... mesmo japonês... ... como ele tá falando aqui... ... eu acho isso bacana... ... porque... ... quando você... ... ouvir... ... né... ... quando você colocar ali... ... pra jogar o game... ... em japonês... ... provavelmente... ... você não vai tá ouvindo... ... a voz de um dublador... ... você provavelmente... ... vai tá ouvindo... ... a voz nativa... ... do ator... ... que interpretou... ... o personagem... ... que você vai estar vendo... ... isso é bem legal... ... vou até voltar aqui... ... pra ver se ele tá falando certo... ... isso aqui... ... isso eu confundi... ... mano... ... mas eu acho que é isso mesmo... ... isso é japonês... ... nós fazemos... ... que nossos atores... ... também vêm do Japão... ... então nós fazemos... ... que isso vai se sentir... ... como uma experiência... ... japonês... ... quando você... ... joga com esses... ... e nós temos... ... experts que também... ... olha os scripts... ... então... ... eu tenho certeza... ... que é realmente... ... close... ... para o que foi... ... legal... ... eu quero ir embora... ... do o setting... ... e mais mais... ... sobre... ... sobre... ... quantos games... ... que estão lançando... ... agora... ... então... ... as pessoas... ... que estão sendo... ... no jogo... ... fatigues... ... eu acho que... ... tipo Call of Duty... ... tipo FIFA... ... e AFC... ... e as pessoas... ... que estão sendo... ... que estão sendo... ... a lot of the same... ... com esses... ... anual releases... ... now Mirage... ... only launched... ... last year... ... is there enough... ... here... ... that's new... ... and... ... if so... ... how are you... ... making sure... ... that we don't... ... get bored... ... of new... ... Assassin's Creed games... ... Assassin's Creed... ... Shadows... ... was developed... ... during the four years... ... that have passed... ... so Mirage... ... was a different team... ... so... ... with different goals... ... so we... ... were really not... ... in the same... ... like Mirage... ... was more... ... about... ... about... ... what make... ... Assassin's Creed... ... like a more... ... an homage... ... of Assassin's Creed... ... for us... ... it's really to make... ... the new generation... ... of Assassin's Creed games... ... so we have... ... now that we are... ... on the current... ... console generation... ... we push... ... everything in term of tech... ... with our engine... ... the tech we use... ... so we bring a lot... ... of novelty... ... first... ... we have a big dynamic... ... world that... ... support full season cycles... ... so each time... ... you visit... ... a place... ... you can return... ... and you will see it... ... in different seasons... ... as you progress... ... so you can visit... ... in winter... ... or in spring... ... and it's... ... it's also... ... not changing the visual... ... but also the gameplay... ... like... ... for example... ... like a pound... ... can be frozen... ... so you cannot... ... like dig inside... ... and go in the water... ... to approach... ... every rain also... ... has a big impact... ... on the... ... on the noise... ... you can make... ... so you... ... like it's covering... ... your footstep... ... in a way... ... so a couple of things... ... like this... ... and in term of stealth... ... we are modernizing... ... the stealth experience... ... I would say... ... we bring... ... back... ... like... ... everything you... ... you like... ... but we add... ... the prawn... ... so you can now... ... crawl... ... that... ... give another way... ... to approach... ... and... ... any perception also... ... is impacted... ... by light and shadows... ... you can vanish... ... in the shadows... ... you can extinguish light... ... you can break... ... brazier... ... so... ... a lot of... ... different things... ... that is... ... impacted by... ... the dynamic... ... Tá, tá... ... agora acho que eu entendi... ... o cara basicamente... ... falou que... ... mano... ... nós vivemos em um mundo... ... que tá lotado de FIFA... ... tá lotado de Call of Duty... ... e o que vocês estão fazendo... ... diferente... ... pra galera não... ... enjoar... ... de Assassin's Creed... ... agora eu entendi... ... tá... ... e ele tá... ... explicando... ... muitos dos novos elementos... ... que nunca tivemos na franquia... ... e que agora estamos tendo... ... pra que a galera não se sinta... ... ai... ... de novo... ... um Assassin's Creed igual... ... tá ligado? ... acho que é isso... ... então ele tava citando ali... ... as diferenças... ... as novidades... ... e tal... ... e como o jogo... ... isso mudou... ... e tento uma troca a topach... ... e eu pervodou acho... ... foi o네... ... e que faz isso... ... que tá mudando... ... porque de novo tecno... ... como você mencionou... ...申as ... para os meus буквos... ... é menos guida... ... que já é antes que... boa autonomia em termos de agência de jogadores, então uma coisa que nós estamos realmente empurrando é que você é menos guiado do que antes. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. O cara está perguntando para ele o que está mudando no mundo aberto, o que é um mundo aberto perfeito para ele, porque a gente sabe, né, mano? Um mundo enorme e vazio é o mesmo que nada, né? Aí ele está comentando aqui as diferenças. Nós teremos dessa vez um mundo menos guiado. Eu estou curioso para ver como é que é isso, porque nós já temos em Assassin's Creed o modo guiado e o modo exploração. Pelo que eles estão falando, é algo diferente disso. Mesmo se escolhermos o modo guiado, se tiver esse modo guiado, né, não vai ser algo tão me dê sua mão que eu te levo, saca? Não sei. Só bota o fé vendo mesmo, mas vamos lá. Não estragamos tudo, não lotamos o mapa de ícones. Assassin's Creed Unity, manda lembrança, né? Legal. Isso é muito legal o lance deles terem percebido o quão poluído fica o mapa, cheio de coisa arada. Então, legal, ó. Deixamos o jogador explorar. Opa, 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 opa. Ó, então ele está confirmando aquilo que a gente tinha comentado, ó. Criamos um novo sistema de rede de espionagem pra que você tenha, né, os seus espiões e possa enviar eles com antecedência pra ajudar a descobrir o objetivo. Então é real mesmo, galera. Vocês lembram que a gente tinha comentado sobre isso? Nós vimos até uma... Como é que fala, mano? Nós vimos uma imagem, né, que mostrava ali a Nauê em cima de um monte e do lado dela vários ninjas e tal. Então, aparentemente, nós teremos de novo, né, um sistema de recrutamento. Não sabemos se ainda vai ser algo a nível da saga Ezio que você chamava e os caras vinham te ajudar em combate, mas é fato que eles vão ajudar em exploração. e fiquei curioso pra ver isso aí, hein. Então é real, meu. Então, isso é uma nova forma de explorar o mundo e também a forma que nós dividimos as histórias. Nós temos o caminho principal, como a razão principal por que você quer ir com o Naoe e Yasuke nesse mundo, mas nós temos muitas histórias de lado que você pode descobrir ao longo do caminho. Novos objetivos para traçar questões para desenvolver relações. Então, muito conteúdo que você pode descobrir por si mesmo. Então, para mim, é realmente sobre isso, sobre autonomia, sobre o descobrimento. E a fato de que temos esse full-seize-en sequel, é bastante interessante porque quando você volta, você sente que é um mundo diferente e é um mundo vivendo, não é só um carro de posto. Nós sabemos que o próximo jogo está chegando quase quase seis meses de agora. Como você vai manter o hype até então? Bem, eu não posso spoiler, mas nós temos diferentes comemunicações. Para hoje, é sobre a grande revelação, os dois carácteres que nós temos e a vibe do Foto Japão. E depois, nós vamos ter muitas outras coisas, como o trailer de jogo. play trailer, e coisas assim, e... Aí, ó. A próxima amostragem do game já é gameplay, mano. Trailer de jogabilidade, mano. Trailer de jogabilidade. Isso me pega porque trailer é uma palavra muito forte. Eu gostaria de ver mesmo só jogabilidade. A Ubisoft, cara, em Valhalla e em Mirage, em Mirage, é, foram gameplays assim, bem scriptados, tá ligado? Eu sinto falta de como foi com Origins e como foi com Odyssey, onde eles mostraram ali, né, um gameplay mesmo ali, saca, sem cortes. Lembra o gameplay do Odyssey? Cassandra chegando ali de barquinho, tal, e... trocando ideia lá, esqueci o companheiro dela lá, que o dublador é o Yoga de Cisne, esqueci o nome, enfim, e depois dá até um barco pra ela. E aí, o cara vai jogando, monta num cavalo, enfrenta uns caras ali, aquilo ali foi muito legal, saca? Eu queria tanto, de verdade, mano, eu queria tanto que eles, que esse tal trailer de gameplay fosse um gameplay não picotado, saca? Um gameplay onde você olhasse e falasse, não, tem alguém jogando. Queria muito, mas não sabemos se isso vai acontecer, né? É bem possível que a gente veja na Summer Game Fest, isso aí, dia 7. Se não rolar na Summer Game Fest, pode rolar no dia 9, que é o evento do Xbox Showcase, e, se não rolar em nenhum dos dois, é certeza que vai rolar no dia 10. Nossa, teremos vários dias de evento, né? No dia 10, que é o próprio Ubisoft Forward, né? A Ubisoft, ela já está confirmada na Summer Game Fest, agora a gente não sabe o que eles vão apresentar, eles têm muitas coisas para apresentar, né? A gente sabe que eles podem apresentar um gameplay guiado de verdade ali do Star Wars Outlaws, que com certeza chega bem antes, né? E eles podem apresentar também mais novidades sobre projetos que a gente não sabe mais. O projeto que eu mais gostaria de ver a Ubisoft apresentando fora, Assassin's Creed, é de fato o Splinter Cell Remake, a gente não ouviu falar mais nada disso aí, e agora que eu estou jogando Splinter Cell, eu estou imergindo nesse mundo, eu estou gostando para caramba, eu não acredito que eu não havia jogado até agora, tá ligado? Eu sou um inútil, mas enfim, né? Então assim, o trailer de gameplay pode aparecer em três momentos. No Ubisoft Forward é certeza que teremos alguma coisa, mas resta saber se o primeiro teaser, trailer, sei lá, de gameplay vai ser no Summer ou no Xbox, né? Bom, estou curioso de qualquer forma. Eu não posso spoiler o que está chegando, mas há muita coisa para dizer sobre esse jogo. Então, é um Watch This Space? Sorry? Então, Watch This Space é o que você está dizendo? Sim, sim, sim. E, a última coisa para mim, nós estamos para um incrível para um Assassin's Creed e, as pessoas até dizem que eles têm um oportunidade de ir para lugares que eles não pudessem conseguir para onde? onde gostaria de ver a série ir para o próximo que ainda não não foi? Essa é uma pergunta difícil quando eu estou totalmente em Japão. Então, isso é uma boa pergunta. Sim, eu não falei sobre isso. Eu gostaria de continuar em Japão. Claro, mano, ele não é besta, mano. É óbvio que esse cara já sabe de trocentas localizações que futuros Assassin's Creed vão se passar porque as equipes estão trabalhando já nisso e ele não pode em momento algum dizer uma que já está sendo feita porque daí vão falar futuramente olha, o cara já deu spoiler lá atrás e tal e os envolvidos já estarão sabendo que ele vai estar dando spoiler então é óbvio que ele vai ficar focando no Japão mas cara, eu responder a pergunta não foi para mim temos agora um no Japão eu gostaria mesmo de ver um na Índia no qual rumores apontam que teremos e eu gostaria de ver um em uma guerra mundial seja na primeira seja na segunda guerra seja algo sei lá mano no Vietnã sei lá eu gostaria de ver isso aí ou também eu ia falar um só já estou falando três ali na era de ouro do Jazz saca? meu Deus do céu enfim vamos lá uh we have uh it was uh um a bit hard to find what's the best thing because there's so many period in Japan that is super interesting right now we have uh we're in the late Senguku era but um the Edo period is super interesting too so I would like to continue this adventure and see other places in Japan because we we also had to find a place in the world that we wanted to é, é basicamente basicamente isso a entrevista então galera, pô, legal, né, como sempre né, meu, é legal tá trazendo essas coisas pra gente poder assistir, porque pouco a pouco né, eles vão mostrando uma coisinha aqui e outra coisinha ali, e eu acho bem legal, de verdade, eu acho bem legal espero que vocês tenham gostado, né das novidades ou de confirmações que nós já imaginávamos e tínhamos visto em entrelinhas e que agora são confirmadas no game e qualquer novidade, obviamente como eu falei pra vocês, eu vou tá trazendo pessoal, eu quero abordar esse game como nunca antes, o jogo nem saiu e a gente já deve ter lá na playlist de Assassin's Creed, Codename Red preciso mudar até o nome da playlist é, sei lá mano, deve ter quase uns 100 vídeos lá, e o jogo nem saiu, tá ligado é isso que vocês podem esperar do canal mesmo, nós vamos trazer muitas e muitas coisas, tudo que acontecer vocês vão ficar sabendo em primeira mão aqui, tá bom espero que vocês estejam gostando da cobertura comentem isso por favor, se tiver faltando alguma coisa, algo que vocês queiram ver falem também pra nos dar um norte, tá bom? beijo no coração, sucesso até a próxima pessoal, valeu! e aí Amém.